Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Debola, vem, debola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Debola, vem, debola, vou te machucar daquele jeito Então, guardinha, só você, pra me derrotar, fazer qualquer coisa paixão Guardinha, só você, vem no coração, vem na tensão Devagar, guardinha, só você